A equipe do DDD-82 está aqui no Consegue, o Conselho Estadual de Segurança Pública. E do meu lado, Antônio Carlos Gouveia, que é advogado, foi presidente do DETRAN e hoje é presidente do Consegue. Ele vai estar aqui falando para a gente sobre os trabalhos, quais são as atribuições do Conselho Estadual de Segurança Pública. Boa tarde. Boa tarde a você, Alexandre. Cumprimentar e saudar todos que fazem o DDD-82, desejando sucesso, bênçãos e principalmente dizer que grande missão é essa de um site disponibilizado no nosso Estado para trazer no interesse público a informação. Me sinto muito honrado, quero cumprimentar todos os diretores do site e dizer que é uma bênção e uma glória saber que o Estado de Alagoas tem pessoas compromissadas com a notícia. O Conselho Estadual de Segurança Pública tem um papel fundamental, não só no assessoramento, como por deliberação, um ambiente de controle da segurança pública. Foi criado em 2009 pelo juiz Manuel Cavalcante, trazendo já ali a motivação de um órgão não só correcional para todos que fazem a estrutura da segurança pública, como também um órgão de assessoramento na definição da política de segurança pública para o Estado de Alagoas. Eu integro esse colegiado desde 2014, tive o meu mandato reconduzido pelo governador Renan Filho e de lá para cá a gente vem fazendo um esforço hercúleo de se vir da melhor maneira possível por liderar um colegiado de 17 instituições. Aqui tem assento no colegiado a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Justiça Estadual, um ambiente absolutamente representativo pelas forças da polícia, quer seja militar, quer seja civil, quer seja o bombeiro. Aqui tem assento o próprio Detran, aqui tem assento o Conselho de Direitos Humanos, veja que coisa interessante, para criar um ambiente de equilíbrio, justamente para que quando for deliberar por votação, ter no exaurimento dessas matérias a convicção de que esse colegiado a 17 pessoas tem pontos de vista diferentes, mas tem unicamente o mesmo propósito, que é civil e o Estado da melhor maneira. É por lei proibido receber qualquer tipo de remuneração, então nós aqui trabalhamos vinculados ao interesse público. Eu particularmente me orgulho muito porque Alagoano, que sou filho da terra, é uma forma de contribuir para o nosso Estado e está sempre focado na melhor forma possível de atuar em grandes propósitos. O presídio militar era uma instituição que funcionava de forma precária, junto do bombeiro no Trapiche, onde ali se via mais de um balneário do que uma prisão. E eram presos militares que traziam a relevância na sua periculosidade, onde não tinham controle. Foi este colegiado que definiu, por resolução, o fechamento daquela unidade, a construção de um presídio militar dentro das unidades prisionais na parte alta da cidade, criando a partir dali sim um sentimento maior, que é o de monitoramento da pena. E esse monitoramento da pena faz com que o cidadão se arrependa da prática criminosa. Este conselho criou estabelecer uma meta de 12 inquéritos, no mínimo, em conclusão por cada delegacia, para dar justamente essa motivação no agir por parte das autoridades policiais, uma vez que os inquéritos se perpetuavam dentro das delegacias, porque não tinha esse monitoramento nem essa cobrança. Então, eu estou dando nesses dois exemplos somente uma justificativa da importância desse colegiado, que hoje tem nessa condução o propósito do interesse, mas o interesse focado nas pessoas, na população e nesse assessoramento da segurança pública. Então, essas 17 instituições que representam o Conselho Estadual da Segurança Pública, que se reúnem sempre às segundas-feiras, às 9 horas da manhã aqui, têm uma conotação de ouvir também o olhar daquele representante para a sua instituição. A Defensoria Pública faz um papel notável para o sistema prisional, quer seja estimulando os mutirões, quer seja trazendo na motivação daquele advogado que representa o Estado para facilitar a vida daquele apenado, a conclusão da sua pena. E na hora que nós temos aqui uma representação da Defensoria, nos ajuda muito. Por quê? Porque aquele representante da Defensoria aproxima o colegiado da realidade diária do sistema prisional. Não é à toa que quando os mutirões são feitos, por duas vezes o Conselho teve que entrar nessa esfera do mutirão e conseguimos trazer médicos dos bombeiros para atuar naquelas unidades, uma vez que tinham dificuldade em alguns tipos de tratamento. Então, a integração, ela simplifica muito os problemas, porque ela aproxima por resolução o que a gente busca como finalização daquela constatação. Teve uma fuga no presídio que envolvia alguns militares e dentro daquela situação o Consegue apurou. Num ambiente de correição, o monitoramento, se existia desvio de conduta daquele agente. E a participação de um agente da Polícia Civil no Conselho ajudou bastante para antecipar e para agilizar o procedimento de apuração. No contexto da Polícia Militar, quando se teve aquela derrocada, onde se demoliu um presídio militar, a participação de militares aqui dentro do Conselho ajuda muito justamente para criar, nesta visão, o outro lado. Ter o anteparo de que não se permita exageros. E a gente, nesse limiar de criar na conduta séria, na postura enérgica, mas somente na busca de trazer a transparência e a resolução como uma questão de ordem, facilita muito por essas instituições representarem também as suas categorias. Então, o Conselho Estadual de Segurança Pública tem um desafio gigantesco para este ano, que é o SUSP. O presidente Temer, no ano que estava no curso do seu mandato, criou uma lei a 13.673, que criou o SUSP, que é um serviço único de segurança pública. Aonde, em Alagoas, particularmente, dos 102 municípios, 80 municípios já têm os seus Conselhos Municipais de Segurança Pública. E, numa parceria com o Ministério Público, tem estabelecido o que agora? Um critério de capacitar, de fazer com que esses Conselhos Municipais sejam ouvidos, mas também que dê eco no Conselho Estadual, para que a gente possa replicar isso numa política de governo, numa política de Estado, que promova não só aquilo que o município precisa, mas como também traga a paz social, tão propagada pelo governador. Então, o nosso papel de articulação extrapola hoje, por essa lei que eu me referi, que é a Lei nº 13.675, que trabalha o SUSP, aonde o governo federal vai desenvolver, através dos Conselhos Estadual de Segurança Pública, uma verba para que essa verba possa ser utilizada na aquisição de equipamentos, na vinculação de uma política de segurança pública que promova a paz social, não só em Alagoas, como nesse país inteiro. Em Alagoas, obviamente, que o Conselho Estadual de Segurança Pública pretende sair na frente, porque desde 2018, nós fizemos, dentro do DETRAN, quando eu estava na presidência, um grande debate com um seminário fabuloso, trazendo agentes públicos de segurança pública do país inteiro, a exemplo do ponto nuclear de uma palestra do delegado Leandro Daiello, superintendente da Polícia Federal, que trouxe uma explicação de como é a atuação da Polícia Federal e mostrando para os delegados locais como ele agiu naquelas grandes operações. Então, a integração, quando ela se vem dessa forma, ela vem também focada em um modo de agir que a gente possa se planejar. E, para isso, o planejamento estratégico que o Conselho tem como missão para o ano de 2019, consolidando-se em 2020, é nos Conselhos Municipais de Segurança Pública, para que cada conselho de cada município entenda como vai agir na utilização daqueles recursos e como ele criar a política pública que possa priorizar a sua área de segurança dentro de uma situação pontual daquele município. Agradecemos Antônio Carlos Gouveia por nos receber aqui no Consegue. Parabéns pelo excelente trabalho. E ficamos por aqui, Alexandre Prado, com imagens de Adriano Lima, para mais um DDD82. DDD82. DDD82.